Ontem a gente viu a Defesa Civil, por uma questão de prevenção até, isolou vários prédios no entorno. Algum foi liberado? O que ficou determinado? Porque ontem a tarde toda a Defesa Civil começou a fazer avaliação de qual corria risco. Seguro, seguro. Construção irregular nenhuma é segura. Então, se fosse para isolar, teria que isolar Rio das Pedras praticamente inteiro. Mas a Defesa Civil chegou a liberar alguns prédios aí próximo ao local da tragédia? Não, tá, Isabel? E não. O que foi feito ontem? Quatro prédios foram interditados. Então, nesses prédios interditados, ninguém pode ter acesso. Hoje, por exemplo, alguns dos outros prédios que não foram interditados, mas estão na área de isolamento, tanto a Defesa Civil quanto a Secretaria Municipal de Assistência Social, eles foram pegando cada família, um familiar, para ir no local e fazer a retirada com segurança de pertences. Não só nesses locais. Por exemplo, tem imóveis aqui desse lado, por exemplo, que as pessoas tiveram de tirar as coisas dentro de casa pela parte de trás, tá, Isabel? Isso aconteceu. Foi onde o Milton mostrou que todos aqueles imóveis com chão e tudo está ali em cima da calçada, as pessoas conseguiram tirar. Esse trabalho tem que ser feito porque é segurança. O próprio Márcio Mota, subsecretário municipal de Defesa Civil, falou, olha, a situação aqui ainda está estável. A gente não pode expor essas pessoas. Por quê? A gente já percebeu que os dois prédios vão ter que ser demolidos e um terceiro, ele está sendo analisado para ver o que pode acontecer. Agora, eu vou te fazer uma denúncia agora, Isabel. Por exemplo, esse prédio aqui, Miltinho, vira para cá. Eu vou mostrar esse prédio aqui da esquina. O prédio tem que ajudar nós para mostrar. Não, não, gente, parece a hora que ele vai fazer a denúncia, me cai o sinal do negócio. Está brabo o negócio lá. Ô, Caio, vamos tentar normalizar. Enquanto isso, eu vou trazer a outra reportagem aqui para a gente voltar com a denúncia do Caio. Imagina a denúncia de Caio Alex, gente, pelo amor de Deus. Segura aí, Caio. Caiu o seu sinal, mas a gente volta com a coisa, a gente filma e joga no ar. Aqui é assim, o professor pediu o jacaré, a gente bota o jacaré, a gente vai com tudo. Aí são as últimas imagens. Eu quero, inclusive, depois falar dessa imagem aí, que é de hoje. Daqui a pouco eu falo sobre ela.